O Pará cresce no ritmo do Brasil, com Lula, Dilma e Ana Júlia. Reclusas, ampliação de portos, fazestrada, grandes indústrias chegando, mais empregos, mais arrecadação para investir em saúde, educação e segurança. Belém cresce no ritmo do Pará. Ana Júlia fez, Complexo Viário Júlio César, reforma de escolas, mais polícia nas ruas, água garantida com o Complexo Bolonha, ampliação da Santa Casa e Ophir Royola. Mais de 6 mil casas, internet livre com o Navega Pará. Ana Júlia e Dilma vão fazer muito mais por Belém. 5 unidades de pronto atendimento, 12 unidades básicas de saúde, 60 milhões para investir na Santa Casa, Centro Infanto Juvenil do Ophir Royola. Novas bases de polícia comunitária, contratação de mais policiais. Pontos internet livre em todos os bairros. Conclusão do Ação Metrópole, transporte integrado com bilhete único, 130 milhões para ampliação de escolas, 24 mil casas. O Pará, acelerando para o futuro. Acelera, acelera, acelerou, todo mundo acelerar. Acelera, Ana Júlia, governadora do Pará. Termina aqui o programa Ana Júlia, governadora.